Aleluia! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia! Você está enfrentando furacão na tua vida? Chegou o furacão na tua casa? Eu quero dizer que vai passar Porque não tem problema que dure pra sempre na tua história O Senhor me fez eu me lembrar De um evento que eu estava planejando com a minha pastora antes Há alguns anos atrás E nesse evento eu sei como é difícil planejar um evento, viu pastor? Eu sei quanto é difícil Nós vendemos pizza Nós vendemos pamonha Até pão a gente vendeu na rua E a gente trabalhou muito por esse evento Ajuntamos um valor pra trazer pregadores, cantores pra fazer aquela festa E quando foi no dia do evento, no primeiro dia Eu estava na porta da casa da minha tia com a minha pastora E alguns valores dentro do carro É forte Aí de repente Eu esperando minha tia vir trazer algo Vem um rapaz E dá a voz de assalto Vem na porta do carro Moço, o tanto que nós tínhamos sofrido Eu estava com meu celular na mão Ainda olhando mensagem Pra ver como Aonde o pregador estava Se já estava chegando Aquela luta E o rapaz Para bem do lado da porta do carro E ele dá a voz de assalto Meu coração quase saiu pela boca Eu não sabia se eu repreendia Se eu chorava Se eu gritava Fiquei paralisado Olhando pro rapaz De repente Quando ele deu a voz de assalto Ele fixa o olhar E diz Missionária Eu não acredito que é a senhora Me perdoa pelo amor de Deus E começou a chorar As lágrimas rolaram em seu rosto E a pastora que estava do lado Do que ela já é branquinha Ficou mais branca ainda A boca dela ficou mais branca Do que essa parede Aleluia Jesus A única coisa que eu sabia dizer Era GG Jesus te ama E ele começou a chorar E pediu uma oração Nós oramos pra ele E ele saiu de cabeça baixa E disse Eu não queria estar nessa vida Me perdoa Eu não sabia que era a senhora Eu peço que O teu Deus Me livre dessa vida E foi embora Grande foi o livramento Só que na mesma época Irmãos Aconteceu algo parecido Tem gente que fala assim Um raio não cai Duas vezes no mesmo lugar Eu cheguei Desanimada da vida Porque eu tinha acabado De perder uma casinha Daquelas que a gente ganha Do governo Não tem? Fiz o cadastro Por causa de 90 reais Eu perdi Não deu certo Menino estava passando Uma prova Morava em uma peça Passando uma prova Mesmo Aí eu Recebi a notícia Que tinha ganhado Depois tinha perdido E aí eu com um boleto Pra pagar da loja Cheguei na loja Com a bolsa E falei assim Pra minhas filhas Chorando Que eu tinha acabado De receber a notícia Falei pras meninas Fica aí no carro Que eu vou correndo Pra minha menina mais velha Com a bebê Falei Fica aí que eu já venho A criança Ficaram no carro Que eu só ia pagar o boleto Mas quando eu entrei Dentro da loja Não vou falar o nome aqui Mas é uma loja grande Lá da cidade Quando eu entrei na loja Estava tendo um assalto E aí nesse assalto O rapaz já veio Com a arma Apontou pro meu lado Eu falei Jesus Meu Deus do céu De novo Aí o rapaz Mandou a gente Sentar no lugar Ele pegou a aliança Do pessoal Que estava na minha esquerda Pegou o celular De quem estava na direita Pegaram algumas coisas Da loja E o meu desespero Era só as crianças Que estavam no carro Meu coração Com a ceia pela boca Eu falava Jesus Se esse povo Pegassem as meninas Como refém Jesus guarda minhas filhas Nem lembrei Que eu estava com dinheiro Na bolsa Casaliança E eles ficavam fixados Olhando aquilo Mas não mexeram comigo Quando terminou Eles colocaram todo mundo Em um quartinho No fundo dessa loja E aí eu não cubo No quartinho Eu fiquei pro lado de fora Primeira coisa que eu fiz Foi correr Mas eu corri tanto Quanto mais eu corria Mais longe ficava o carro Pensa num lugar distante Passa tanta coisa No pensamento de uma mãe Quando vê um filho lá Correndo perigo Se acontecesse De policial chegar Até uma troca de tiro No momento eu nem pensei O que estava acontecendo Mas quando eu cheguei Peguei minhas filhas Minha menina mais velha Olhou pra mim Ela tinha oito anos E falou assim Mamãe Saiu uns caras ricos daqui Porque eles saíram Com um monte de celular Um monte de coisa da loja Eu falei Minha filha Comecei a chorar E depois que eu cheguei em casa Eu fui entender Que o Senhor disse assim pra mim Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Ei Quem foi que disse Que um raio não cai duas vezes No mesmo lugar Aí você pensa assim Eu fui abençoado uma vez E agora nunca mais Vai acontecer isso na minha vida Deus está dizendo Quem é fiel no pouco No muito eu colocarei Seja fiel a mim Que grande será o livramento Na tua história Tá passando pelo furacão Pelo vendaval Eu sou o Deus Quem te justifica na terra Eu sou o Deus Eu sou o Deus